mais um vídeo e põe o like e subscreve é nóis se você ainda não fez isso se você ainda não subscreveu subscreve agora subscreve agora agora e fala teu irmão teu tio não sei quem subscrever nesse canal é nóis então queria vos ensinar como se usa isso aí não sei tá acelera bem durante vou tirar aqui para vos ensinar tem duas formas duas formas que uma pessoa que uma pessoa usa aqui e todo mundo te olha e ele é aquele cara que é fido mano xiii como que usou aquela cena então vou vos ensinar isso aí vamos lá vamos lá começar é melhor tipo é melhor usar assim essa cena daqui aqui deixa bem belar lá atrás e ver essa cena essa ponta nessa ponta estar nesse nível estar nesse sete e você deve cada um faz aquilo que entende eu coloco aqui outra pessoa pode colocar aqui mas aquele que fica mais nice aqui você puxa isso tá tá bem e puxa acima de trás para ficar mais dolce e puxa acima de trás para ficar mais dolce e faz isso outra coloca aqui aqui e fica assim e assim até aqui e e pega o outro lado e pega o outro lado estica e não faz isso e fecha aqui e fecha aqui e fecha aqui e fecha aqui faz um laço faz um laço verdade que é o sol e foda da minha cabeça e fica como mesmo mais isso não dava alguém quando te olha não fica cheio aquele gajo é bom então tá vendo aí que você quiser e se você quiser mesmo e também temos tido aí porque eu falei do ICM que era o gestão gostei bom então dois tipos tempo um tipo que quero fazer agora mas ninguém te passa mano todo mundo tem que olhar então antes de eu fazer isso aí escreve coloca o like aí comenta e vamos é longe eu disse mas é tudo vamos fazer de nós vamos fazer assim sempre deve colocar essa cena e puxar aqui atrás para ficar mais nice aqui quando você puxar trafica mais nice apoiar aqui estica mesmo estica para ficar mais nice deve esticar e chega até aqui chega até aqui e faz aquele laço mesmo assim Puxa assim Fecha E faz laço Faz laço Mete aqui E faz isso Tá vendo? E endereita um pouco pra ficar mais nice Pra ficar mais dope Mano, fica assim Mano, assim Este tipo é uma norma Mas quando você amar este tipo Todo mundo te repara Tem pessoas que gostam por este lado Tem pessoas que gostam por este lado Tem pessoas que gostam por este lado Tem pessoas que gostam por mesmo aqui Aqui à frente este tipo Mas eu gosto de colocar este lado Porque eu vejo ser maninho nas mãos Eu pude olho Tem olho com um olho assim Outro olho Tá, pô, xiii Mano, essa cena é pra fudir Mas não tem como É assim, duas formas de usar Do RAG É assim mesmo, né? É Do RAG Pra todo mundo te olhar Mano, não tem como Gente, se nem aí Então Coloca um like aí Subscreve Eu sei que você vai fazer isso Então Faça isso, mano Faça isso É nóis Ba-la Ba-la Obrigado.